TORTURA MENTAL Saudade é meu mar Esta paixão incendeia Trago no peito um vulcão E de tanto pensar nela Temo perder a razão Ai de mim TORTURA MENTAL Saudade é meu mar TORTURA MENTAL TORTURA MENTAL TORTURA MENTAL Saudade é meu mar Esta paixão incendeia Trago no peito um vulcão E de tanto pensar nela Temo perder a razão Temo perder a razão Ai de mim TORTURA MENTAL 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 TORTURA MENTAL